Eu era tão feliz e juro eu não, não sabia Que nada é mais difícil que viver sem ti E sofrendo pela espera de te ver voltar E o frio do meu corpo, perguntar por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual E o pranto do meu rosto é feito temporal Eu venho quebriar com o pau de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não, não sabia E que nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar E o frio do meu corpo, perguntar por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar E o frio do meu corpo, perguntar por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu era tão feliz E não sei onde está 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 Tchau.